Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sinto que não gravo um vídeo há séculos, mas eu estive fora, vai ser o weekly vlog e vocês vão poder ver tudo. Mas agora no vídeo de hoje aquilo que nós vamos fazer é um Q&A. Hoje, by the way, tenho o meu cabelo completamente ao natural, não estiquei, não ondelei, não fiz nada, que é para dar um descanso. Por isso, dê um desconto. E agora sim, vamos então começar com as perguntas. Já sabem, não se esqueçam de fazer like neste vídeo. Eu vou deixar também o link de outros Q&As que eu já tenha feito, porque algumas respostas, algumas respostas não, algumas perguntas são repetidas e então eu não respondi a essas perguntas. Mas eu tenho aqui algumas no meu Instagram, que eu pedi para vocês fazerem perguntas no meu Instagram. E vamos então começar. A Joana B. Monteiro pergunta, quem teve a ideia dos nomes dos teus doggies? Adoro-te muito. Obrigada, Joana. E quem teve a ideia foi, basicamente, Bill foi o Gui. E basicamente foi porque eu não queria uma filha bendita e ficou já na cadelinha, assim, não vamos ter uma cadelinha, uma filha chamada bendita. Nada contra o nome, acho giro, mas não queria uma filha bendita. A Beatriz Castro Serra pergunta, Mafalda, para começar o que andas a planear para o futuro em relação à casa, filhos e casamento? Adoro-te muito, beijinhos. Bem, em relação à casa, estou bem aqui, gosto muito da minha casinha, é muito querida, mas gostava de ter uma casa maior, mas ficamos pelo gostar. Talvez no próximo ano, mudo de casa, não sei, não faço ideia, vamos ver. Gostava de ter filhos, mas não agora, mas também gostava muito de casar, mas estou à espera do pedido e é isso. A Rafaela diz, estás sempre linda em todas as fotos, gostava de saber que curso tiraste na universidade. Olá, Rafaela, obrigada. Que curso é que eu tirei na faculdade? Eu, acho que já disse isto tantas vezes, eu sou licenciada em marketing e felicidade e falta-me acabar uma mestrada em marketing, porque só me falta fazer tese, fiz um ano e meio de mestrado, mas não entreguei a tese, porque não me sentia preparando para entregar uma tese, não tinha um tema nem nada, portanto, ficou assim. A WTV Lara diz, Olá, Mafalda, pensas em ter mais algum cão? Beijinhos. Honestamente, eu gostava de ter mais cães, mas não tenho tempo para ter mais um cãozinho, mais xixis pela casa toda, outra vez. Adoro os cães bebés, são tão queridos, mas os meus já estão mais educados, não estão a 100%, mas voltar agora aos xixis em casa, não me apetecia nada. A Margarida Valente 16 pergunta, Preferias nunca mais usar base ou nunca mais poder usar corretor? Sem dúvida que seria o corretor, porque base, uma boa base, consegue cobrir a mesma coisa que um corretor. O Tiago Oficial LYTB99 diz, Preferias ficar sem os teus dogs, que by the way são tão queridos, ou sem o Gui? Pergunta difícil, hehehehe. Esta é muito, muito, muito difícil, mas eu teria que escolher o meu Gui, porque... Pronto, é o Gui, não é? A Real Mariana S pergunta, Qual seria o plano ideal para um dia passado com a tua mãe? Bem, eu um dia bem passado com a minha mãe, é de todas as maneiras, honestamente. Eu adoro passar o dia com a minha mãe, mas, se eu pudesse escolher o dia perfeito, seria, sem dúvida alguma, ir com a minha mãe para as compras e comprar aquilo que nós quiséssemos. Tudo e mais alguma coisa. Era uma maravilha. A Neuza Mateus pergunta, Usas algum efeito nas tuas fotos no Instagram? Se sim, qual? Beijinhos. Neuza, eu edito as minhas fotografias no VSCO, e no Facetune também, ou Facetune, mas, de fazer um vídeo, eu já fiz um há imenso tempo, com como é que eu editava as minhas fotos no Instagram, e posso fazer outro. Tivermos 100 mil... Não, estou a brincar. De fazer brevemente um vídeo sobre isso. Sentes falta de alguma coisa da tua infância? Uma palavra que define a tua vida? Diz a Daniela Paninho. Daniela, obrigada pela tua pergunta. Se eu sinto alguma falta na minha infância, será provavelmente o facto de não haver preocupações. Nós, quando somos crianças, não nos preocupamos com nada. Só temos que comer, dormir, estudar e levantar o nosso prato da mesa. Portanto, tenho que saudares disso. E uma palavra que define a minha vida? Felicidade. Mario Bio 05. Qual é o teu maior medo? O meu maior medo é se são, sem dúvida, alturas. Tenho um bocado de vertigens. Marta Fernandes. Pensas em ter filhos? Se sentes que já conquistaste todos os teus sonhos... Se sentes que já conquistaste todos os teus sonhos e objetivos. Beijinhos, beijinhos, Marta. Ter filhos? Óbvio que sim. Quero muito ter filhos. Sentes que já conquistaste todos os teus sonhos? Não. Eu costumo dizer que eu não tenho sonhos. Normalmente eu funciono mais por objetivos na minha vida. Eu gosto de sonhar, obviamente. Mas eu gosto mais de sentir que consigo concretizar todos os meus sonhos. Portanto, num sonho demasiado alto. Tento sempre ser o mais realista possível. E ter sempre os pés bem assentos na terra. Eu acho que isso é fundamental para que nós consigamos realmente conquistar tudo aquilo que queremos. E não nos sentirmos frustrados nem nada. Por isso, sinto que já conquistei muitos dos meus objetivos. Gosto mais de chamar objetivos do que sonhos. Mas, brevemente, vou conquistar um grande objetivo, sem dúvida alguma, que eu estou a preparar. E é por isso que também tenho andado um bocadinho mais ausente. Estou a preparar uma coisa espetacular. Que eu depois vou adiantar um bocadinho no final deste vídeo. Porque vocês também vão poder fazer parte deste meu projeto que eu estou a planear agora. Mas já falamos melhor sobre isso. A Baneves diz Olá, Mafalda. Qual é a qualidade que mais aprecias numa pessoa? Transparência. Eu acho que é muito difícil encontrar uma pessoa que realmente diga aquilo que pensa. E que não faça cerimónia. Mas sem... Não me estou a explicar bem. Mas, basicamente, uma pessoa assim mais honesta, honestidade e transparência para mim, são duas coisas muito importantes. Eu gostei muito desta pergunta da It's Joana Lopes. A Mafalda Sampaio de há uns anos teria orgulho da Maria Vaidosa de hoje? Beijinho grande. Esta pergunta é muito engraçada. Porque, não sei, porque eu acho que a Mafalda Sampaio de há uns anos não imaginaria... Aliás, nunca imaginei a Maria Vaidosa de agora. Nunca pensei em fazer o que faço. Nunca... Sei lá... Nunca... Foi... Não sei. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu nunca sonhei ser youtuber. Até porque há uns anos atrás não existia este conceito de ser youtuber. nem instagramer, nem nada disto. Portanto, nunca foi uma coisa que sonhei. Mas foi uma coisa que foi acontecendo com muita naturalidade. E acho que, sem dúvida, teria orgulho. Obviamente que sim. Mariana Rodri, lembras-te dos teus sonhos e ficas a pensar se tem algum significado quando acordas? Beijinhos, Mafalda. Beijinhos, Marina. Marina Rodri, beijos. Às vezes lembro-me e fico a pensar se tem um significado ou não. Mas a maior parte das vezes eu não me lembro dos meus sonhos. Houve uma altura que eu me lembrava sempre e era super cansativo. Era sinal que eu não dormia muito bem. Acaba sendo com a cabeça. Rita Cerqueira 10 diz, chocolate, wi-fi ou maquilhagem? Wi-fi. M. Carmo Beirão da Veiga. Olá, Mafalda. Gosto muito de ti. E a minha pergunta é essa. Alguma vez tiveste medo de deixar, de estar interessada no YouTube e de fazer vídeos? Muitos beijinhos. Na verdade, sim. Já tive medo. Porque normalmente eu nunca acabo uma coisa que comece. Por exemplo, muitas das vezes, imaginei, eu começo a fazer uma coisa muito simples. Começo a fazer um colar. Eu não acabo o colar. Porque eu fico aí para lá, pois perdo o interesse. Não sei explicar. Mas eu nunca, geralmente, não acabo aquilo que começo. Mas, como não quero acabar o meu canal no YouTube, se calhar pode ser, pode querer dizer que eu vou sempre continuar a fazer vídeos e nunca vou acabar. Pode ser por aí. E pronto, malta. Chegámos ao final de mais um vídeo. Este foi o Q&A de hoje. Esta semana vão sair mais vídeos. Quinta-feira sai já o weekly vlog. Que tem... Devia ter sido a semana passada, mas eu não consegui editar. Porque eu estive em Amsterdão, estive em Milão, depois estive em um casamento e só assentei, tipo, a semana passada. E agora sim, vou começar a editar este meu weekly vlog. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. E agora sim, vou revelar um bocadinho de um projeto que eu tenho estado a trabalhar e que tem sido espetacular. E ainda nem acredito que vai mesmo acontecer. É um projeto que... Que não há palavras que descrevam aquilo que eu estou a preparar e a construir. Eu espero mesmo muito que vocês gostem. E, acima de tudo, eu quero que vocês façam parte deste meu projeto. Por isso, se vocês tiverem uma história interessante de um exemplo de vida inspiradora, como, por exemplo, fizeram dois cursos ao mesmo tempo e tinham um filho, sei lá, uma história que realmente inspira outras pessoas. Eu vou deixar aqui o e-mail em baixo na caixa de descrição. Sejam criativos, não. Eu espero que vocês se sintam confortáveis para partilhar a vossa história comigo porque é, sem dúvida, importante nós darmos a conhecer histórias motivacionais e inspiradoras a outras pessoas. E é isso que eu gosto, é de inspirar outras pessoas e mostrar que tudo é possível. E é isso. Por isso, eu espero muito que vocês fiquem atentos desse lado porque este projeto sai... Vamos ver. Não quero dar. Mas, em breve, estará disponível para vocês. Por isso, eu espero muito que vocês gostem. Já sabem, não se esqueçam mesmo. Enviem a vossa história mais inspiradora e eu vou ter imenso gosto em conhecer e tenho a certeza que outras pessoas também. E é isto. Um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! 友as! E aí E aí E aí E aí E aí I'll find us another treasure